Show de bola! Então estamos ao vivo aí no nosso treinamento WordPress blindado, onde a gente vai aprender as melhores técnicas de segurança para proteger o seu site WordPress contra hackers, contra invasões, contra malwares e vários tipos de ataques comuns que podem atacar o seu site e acabar criando algum tipo de prejuízo para o seu cliente ou para o seu negócio. Então para que você tenha muito mais tranquilidade e paz de saber que tudo está funcionando no seu site, que você não precisa se preocupar. Show? Como eu estava falando, a gente tem um checklist aí que eu preparei para vocês e a gente vai seguir passo a passo esse checklist, que eu vou fazer junto com vocês para você proteger o seu site, nesse método WordPress blindado, a gente vai fazer passo a passo no site WordPress, ok? Então mais de 60 milhões de pessoas já utilizam o WordPress na internet. Isso aqui é um print do próprio site do wordpress.org, depois vocês podem conferir lá. Então é a plataforma mais utilizada no mundo hoje para desenvolvimento de sites. E além disso, 35% dos sites da internet hoje, eles são desenvolvidos em WordPress. Então isso traz alguns benefícios e alguns desafios. Benefício é que a gente tem uma comunidade gigantesca de usuários, de desenvolvedores criando plugins, criando templates. Então dependendo do que você quer fazer, você só precisa instalar um plugin e pronto, seu sistema está pronto, está funcionando. Você quer fazer, por exemplo, um site em uma imobiliária, tem busca de imóveis e tudo mais. Você instala um template, instala o plugin, está pronto, funcionando. Quer fazer uma loja virtual? Você vai lá, instala o plugin e o e-commerce, está funcionando sua loja. Você consegue instalar mais alguns plugins, você já tem os métodos de pagamento integrados. Então isso poupa muito tempo de desenvolvimento. Se você for contratar um desenvolvedor para fazer isso do zero, vai demorar meses, às vezes até um ano para fazer algo mais complexo. E aí essa comunidade desenvolvendo e junta, isso traz grandes benefícios para a gente. Só que também traz alguns problemas. O problema é porque os hackers, eles visam então esse sistema porque é um sistema muito utilizado. Se você fosse um hacker e você quisesse prejudicar alguma empresa, prejudicar alguém, qual sistema você ia escolher? O que é pouco utilizado ou o que é mais utilizado? Com certeza o que é mais utilizado, não é verdade? Quem aqui já usa o WordPress já há bastante tempo? Coloca eu aí, para a gente saber, conhecer um pouquinho vocês. Legal. Fernancio, Anderson Dantas, André, Manexin. Show de bola. Quem aqui já é nosso aluno do Estudar TI, de algum dos nossos treinamentos? Aí digita, sou aluno para eu saber. Bom, o Alexin já é aluno de várias. Show de bola. O Davi é a primeira vez. Legal, seja bem-vindo aí, Davi. O Anderson Dantas, eu serei em um futuro próximo. Show. Fernancio, primeira vez, bacana. A gente tem, eu vi nas inscrições que a gente tinha bastante alunos e também pessoas que estão tendo um primeiro contato aí com os nossos treinamentos. Espero que vocês gostem e que ajude vocês aí no trabalho de vocês, nos clientes de vocês. Então, vamos lá. Então, eu trouxe aqui para vocês os principais ataques a sites do WordPress. Quais são os ataques mais comuns a sites do WordPress? Então, a gente tem o BruteForce, que consiste em um ataque de força bruta. Então, o hacker, o cracker, que seria um hacker mal intencionado, ele cria um software que ele fica constantemente atacando o seu site. Por exemplo, ele pode atacar constantemente a página de login do seu site, tentando adivinhar o seu login e senha. E aí, na força bruta, ele consegue uma invasão. O SQL Injection. O SQL Injection consiste em ele preencher formulários do seu site, como por exemplo, um formulário de contato, um formulário de busca do seu site. E ele preenche isso com códigos mal intencionados, que vão fazer com que ele consiga invadir o seu banco de dados. Então, ele vai criar um código mal intencionado que vai tentar explorar uma vulnerabilidade do seu banco de dados. E com isso, ter controle sobre seus usuários, ou ter controle sobre arquivos. E aí, ele consegue fazer muita coisa dentro do seu site, depois que ele consegue explorar essa brecha. Malware seria uma espécie de um vírus que ele infecta os arquivos do seu site, ou os plugins do seu site. E aí, ele consegue controle do seu site e ele pode direcionar os seus visitantes para um site do desejo dele, por exemplo. Um site de, sei lá, de venda de apostas, por exemplo, que eles fazem muito. É um site para você baixar um aplicativo com vírus, que eles fazem muito também. E aí, uma vez que o Malware se instalou, ele começa a se replicar para vários arquivos e aí você tem que fazer todo um procedimento para eliminar. O DDoS, que é um ataque de negação de serviço, Denying of Service, é um ataque que o hacker, ele contrata um servidor, um servidor dedicado, que ele tem um programa que vai ficar constantemente acessando o seu site. Então, imagina lá que duas mil pessoas decidiram acessar o seu site ao mesmo tempo. O que isso vai gerar? Uma sobrecarga no seu servidor e vai fazer com que o seu site saia fora do ar. Então, o ataque DDoS, ele simula isso, uma sobrecarga no seu servidor, fazendo com que o seu site seja derrubado. Então, às vezes um concorrente pode ter uma ação maliciosa dessa para derrubar o seu site, ou às vezes uma pessoa mal intencionada, ou às vezes é por pura e simples prazer mesmo, que o hacker decide fazer ataques assim, procura sites que têm essas brechas de segurança e aí ele se aproveita. E o File Inclusion também é bem comum no WordPress, que seria ele conseguir enviar, fazer o upload de arquivos para o servidor do seu site, e esses arquivos, eles modificam o comportamento do seu site WordPress. Então, eles vão dar controle para o hacker, ou eles vão disseminar um malware, um vírus no seu site. Então, é uma técnica também utilizada, a gente vai aprender a se defender aqui, seguindo esse checklist. Beleza? Então, algo muito importante que você saiba, nenhum sistema é 100% seguro. Então, até o sistema de bancos, como Itaú, Bradesc, outros grandes bancos, eles também são invadidos. Eles têm equipes enormes de profissionais de segurança da informação, para proteger isso contra invasões, e estão o tempo todo atualizando o sistema deles. E a nossa missão aqui não é tornar o seu site 100% seguro, mas tornar o mais seguro possível, para que não seja qualquer um que consiga invadir o seu site. Vai ter que ser realmente um profissional, alguém que saiba muito bem o que está fazendo, alguém que está investindo dinheiro para invadir o seu site. Então, não vai ser qualquer um. A nossa missão é proteger o máximo possível. Não vai ser qualquer moleque que vai conseguir invadir o seu site. Tá legal? Então, essa é a nossa missão. E eu queria compartilhar com vocês também o case real de um cliente, de algo que aconteceu. Então, eu atendo vários clientes de sites do WordPress. E uma vez eu estava viajando, estava em Minas Gerais, e me ligou um cliente, ligação pelo WhatsApp do Canadá. Na hora que eu vi aquela ligação, eu já sabia que não era boa coisa. Porque esse cliente, a gente conversa muito mais por mensagem, por e-mail, devido a ser de um outro país e tal, a gente tem que sempre conversar em inglês. E aí ele estava ligando por voz mesmo, e aí eu já achei estranho. E ele começou a me contar que o site dele tinha sido invadido, que estava com problema. E aí o que aconteceu no site dele? Toda vez que alguém acessava o site dele através do Google, ou através do Bing, algum buscador, automaticamente era redirecionado para um site de pornografia. Se você tentasse acessar o site dele normalmente, pelo endereço www.nomedosite.com, você conseguia acessar normalmente. Mas se você viesse do Google, ou de qualquer outro buscador, ele era redirecionado automaticamente para um site de pornografia. Esse cliente, ele era um cliente que vende produtos de decoração da Turquia. Ele vende esses produtos de decoração da Turquia no Canadá. Ele importa e vende no Canadá. E além disso, ele é um cliente que é muçulmano, muito religioso. Então imagina o desespero do cliente ao ver isso. Eu tive que pegar, deixar as coisas que eu estava fazendo para resolver. E lá onde eu estava, não tinha internet, meu 4G não pegava bem. Eu tive que ir até uma lan house para ir dar uma atenção ao caso desse cliente. Imagina se isso acontecesse com o seu site, com o site dos seus clientes. O que você faria nesse caso? O que você faria? Coloca aí no chat para a gente. E aí pessoal, o que vocês fariam para resolver esse caso? O Eduardo ia dar uma conferida no site Pornowans. Pô Eduardo, aí não ia resolver o problema. Tiraria do ar o site, da BIP. Functions.php O André ia mexer já no código. Legal. Então existem vários pontos que você precisa dar atenção na hora de recuperar um site. Mas o ideal é que você proteja o seu site primeiro, para que você não passe por esse tipo de problema. Como é que você dificulte o máximo uma invasão no seu site, um vírus no seu site. Então a gente vai seguir esse checklist WordPress blindado. E esse checklist eu vou deixar disponível para vocês, para download na área do aluno também. Ele é um resumo de tudo o que a gente vai fazer aqui nesse treinamento. Então vamos lá? Estão preparados?